O sol a pino parece ser o combustível para a turma da hidroginástica. A atividade é uma das mais procuradas no Sesc Lhotas. A estrutura física aqui do Sesc é uma das melhores aqui para a gente trabalhar com hidroginástica. E tem a socialização delas também, que é uma questão que elas adoram muito. Elas vêm para cá, se divertem durante a aula, é bem dinâmica. E por vezes o idoso fica meio isolado, meio só, e quando chega aqui ele acaba com essa questão da socialização também. Dona Rosário, há 15 anos, faz atividade física no Sesc. Hidroginástica aqui é excelente, gosto muito daqui. Inclusive a piscina, tudo por tudo é muito boa. Da piscina para a academia, olha a disposição de Dona Geralda. Aos 77 anos, ela treina todos os dias. Estou gostando demais dos exercícios, os professores são ótimos. Aqui tudo é maravilha. Estou me dando muito bem com esses exercícios daqui. Não vou deixar não. A academia aqui do Sesc, ela tem um excelente atendimento, né? Devido à localização, a procura é muito grande. Os excelentes profissionais que aqui trabalham, né? E os alunos, muitas vezes, procuram pelo preço também, que é uma forma deles encontrarem um excelente atendimento, pelo preço condizente no mercado. São 18 unidades fixas do Sesc no estado. Na capital, Parnaíba, Luiz Correia, Floriano, Oeiras e Bom Jesus. São vários os projetos desenvolvidos, como o Sesc Ler, o Donto Sesc e o Mesa Brasil, que é uma rede nacional de banco de alimentos. O Sesc é também um grande incentivador do esporte. Atualmente, 1.700 pessoas de todas as idades praticam atividades físicas aqui. Nós temos a hidroginástica, musculação, ginástica, nós temos o futsal, basquete, o ápice, yoga, atividades de lutas, como o judô, karatê, kung fu. O ginásio com medidas oficiais e piso emborrachado é usado por atletas de várias modalidades esportivas. E olha só quem está treinando ali, a seleção piauiense de basquete em cadeira de rodas, que há mais de seis anos usa esse espaço para trazer títulos para o estado. Vinha a Eru, estou trazendo a equipe aí no começo do ano para uma competição aqui. Todos gostaram do local. A quadra acessível, que é a quadra de borracha, adaptada já no padrão do basquete em cadeira de rodas. José Filho, ex-jogador da seleção brasileira, conhece muitas quadras espalhadas pelo mundo. Mas essa daqui é especial. Essa quadra aqui é ótima para a gente treinar, limpa, o ar oficial, a metragem toda na quadra é oficial, a gente treina nela, os treinos estão se avaliando cada dia mais, está melhorando mais ainda na sustentação, porque a quadra é muito boa. A quadra é muito boa.